Música Fala ai cronos de volta e nesse vídeo estamos aqui em mais um episódio O segundo episódio da nossa série de survival com mods Uhuuu Sim pessoal então bora começar aqui O nosso segundo episódio já taca o seu joinha no vídeo aí beleza Então vambora galera Bom, minha namorada sumiu né Ela tá sumida e cadê ela? Acho que ela tá aqui fora né mano Cadê ela? Ai nossa velho que susto mulher Meu Deus do céu galera Esse moleque me dá muito susto Galera vocês me ajudaram muito aí nos comentários Porque vocês me ajudam muito com os mods que tem aqui nesse modpack Opa a mulher entrou em casa Primeira vez que ela entra em casa Uhuuu já botou Ela entra na água e já bota o biquininho né Mas beleza Falando em biquini galera Vocês me disseram aí nos comentários Que se a gente der flor amarela pra ela Ela vai trocar de roupa né mano Então será que dá pra... E me disseram também que não dá pra dormir Porque ela é tipo um monstro Então não dá pra dormir perto dela Mas beleza Depois eu vou dar uma flor amarela pra ela Pra ver se ela... Pra ver se ela troca de roupa E é o seguinte O nome dela Eita caraca Essa mulher já é rápida pra trocar de roupa aqui O nome dela Eu tava pensando Vocês deram muitas sugestões aí né Então eu tava pensando Por exemplo Pra a gente conquistar ela A gente precisou dar uma flor né Então eu pensei em flores né De flor E bela também Bela é meio quadradinha Mas é bela Então eu acho que o nome dela vai ser Flores bela galera Flores bela Aqui é o meu namorado Agora é Ó vou te batizar Presta atenção Eu te batizo Como flores bela Pá pá Beleza Agora você é flores bela Galera Eu não tenho nada ainda né Como vocês podem perceber aqui né mano Mas ok Vamos lá Vamos em... Olha Me disseram também nos comentários Se clicar nessa Nessa formiga Que a gente vai pra outra dimensão Mas eu não vou clicar ainda Porque eu preciso Nossa velha Flores bela Você me dá muito sujo Flores bela Meu Deus do céu gente Ai me disseram também Que pra eu terminar com ela Eu preciso dar um diamante Eita mulherzinha cara hein Pra terminar Você rouba um diamante Na minha vida gente Terminar É uma coisa que não dá certo Ela vai levar Vai acontecer Nossa Tem muito minério aqui Muito minério mesmo Beleza Sabe o que eu vou fazer pessoal Eu vou fazer aqui um balde Eu preciso pegar mais ferro né Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho ferro Aqui no baú Eu não tenho nada né Mano Essa porta Caraca mano Não consigo entrar em casa Eu não consigo entrar em casa Aí Ó Ah beleza Me disseram também Pera aí Deixa eu fazer um Deixa eu fazer um balde aqui né pessoal Coloca aqui Ok Pega um balde com água Ó Me falaram galera Nos comentários aí também Que esses minérios aqui Que tipo não dá pra Não dá pra queimar Tem que colocar um balde D'água do lado Um balde d'água do lado Mano Será que esse aqui vai Não vai mano Por que que não vai Eu falaram que tinha que colocar Um balde d'água do lado Será que é aqui mano Não dá né Não pessoal Não foi Ah mano Que droga Como é que faz isso Me falaram que ia colocar um balde d'água do lado Tipo assim Esses minérios aqui ó Que não dá Não dá pra queimar ó Aí me falaram Que tinha que colocar um balde d'água do lado É ok Não sei Sou burro galera Não sei fazer essas paradas aqui Mas beleza É bom Caso vocês tenham mais alguma dica Pra mim sobre os mods Deixa aqui na descrição Deixa aqui nos comentários né pessoal Mano Simbora então O que que eu vou fazer aqui Eu vou precisar Galera Eu vou pegar aqui Esse tantão de minério Que tem aqui galera Beleza ó Eu e a Flores Bela Já exploramos tudo lá embaixo Já a gente peguei bastante minério Pessoal Agora Eita caramba Tá ficando de noite Tá ficando de noite Mas eu não me importo Eita velho Um formigueiro aqui Caraca mano Tem como pegar o formigueiro Deixa eu ver isso aqui É Vou tirar isso aqui Caraca mano Peguei o formigueiro galera Que dó velho Esse formigueiro deve ter ficado Eita caramba Mano Essa mulher me assusta galera De verdade Vamos continuar explorando aqui então Tá ficando de noite Mas o nome é Porto Porque mano Sabe como é que é né velho Eu aqui Eu e a Flores Bela Temos o dom né Tem uns patos aqui ó Cinco patinhos foram passear Além das montanhas Até eu matar Matei todo mundo aqui Peguei as Ih Não tenho inventário Ih Não quero piano não Quero carne Isso aí Carne que é bom Eita caramba Ah me disseram que o que ela ataca é sapato Ela ataca sapato nos outros Como é que você ataca sapato Se você tá descalço agora Minha filha Eu não sei como é que você faz isso não Mas beleza Tudo bem Pessoal Vamos Ih Tem muitas cavernas por aqui Mano Rainbow Caraca Formiga do arco-íris mano Eita morreu Que pena Vamos lá Caraca Mais formigueiros aqui Será que se eu colocar o formigueiro de novo no chão aqui Elas Começam a nascer aqui velho Formiga Ah vou deixar o formigueiro aqui né mano Deixa aí É nóis Vamos lá Mousa Vai milho Mais milho pra cá Ih Vai começar uma chuva Nossa Tá começando uma chuva sinistra aqui hein Tô pressentindo Meu Deus do céu Nossa Começam a cair As gotas de chuva Eita caramba Deixa eu tirar esse barulho de chuva aqui Beleza Já tirei aqui o som da chuva né mano Que esse som aqui fica enchendo o saco Mas beleza Eu quero pegar uma Eu quero pegar aquela Aquela flor amarela galera Pra ver se ela troca de roupa Coloca mais alguma roupa Eita Que bicho é esse velho Skit bug Isso aqui é amigável Eu não vou matá-lo não Porque você é do bem Tá bom amiguinho Senão você vai PÁ Já tomava um tchacavral na cara Eita caraca Mano Tem uma torre ali embaixo pessoal Eita meu Vamos Eita Pera aí Vamos ver que torre é aquela Essa hora que é bom Ou essa hora que é ruim Olha lá hein Beleza Nossa Olha Olha o vento Tá ventando muito aqui Essa tempestade aqui Olha Mais uma mulher Olha só Gente do céu Minha mulher Muita ciumenta velho Flores bela Calma flores bela Calma flores bela Gente Não quero ver isso Não quero ver isso Vamos embora Flores bela Vamos embora Nossa galera Minha namorada É muito ciumenta velho Vocês viram isso Crê em Deus Pai Tudo poderoso velho Beleza Eita Que isso gente Tem umas lâmpadas aqui Eita caraca Que isso Um ritual mano Eita Tem tipo um palquinho aqui Tá mano Acho que eu vou até sair daqui Tá maluco Eu vou sair daqui Vou ficar perto desse ritual não Tem uma torre aqui pessoal Se liga Se liga Que torre é essa velho Que que é isso aqui mano Olha Tem alguma coisa ali dentro Caraca São uns bichos que tem ali dentro Caraca Olha os bichos que tem ali pessoal Não Vou ter que subir lá Pera aí Eu vou pegar Esses blocos aqui Acho que eu vou subir por dentro Não é mais fácil Pera aí Tá dentro da árvore isso aqui mano Vou começar aqui E vou subindo por aqui galera Beleza Vamos por aqui Caraca Olha que barulho Nossa mano Esse barulho dá nervoso É só pra mim que dá nervoso Esse barulho Eita caramba Já achei um monte de coisa Só que o inventário tá cheio Pera aí Pera aí Eita caramba Caraca Caraca galera Mas a abelha é gigante mano Vocês viram aquilo Nossa Um ataque de abelha gigante Eu vou ter que voltar onde eu morri Aonde que eu morri agora Caraca A Flores Bela Cadê a Flores Bela galera Meu Deus Deu ruim Beleza galera Seguinte Olha só Tô de volta aqui Aonde eu tinha morrido E cara A minha namorada A Flores Bela não tá comigo Pessoal eu tô com medo Ela tá ali embaixo A Flores Bela sobe aqui Caraca Ela é muito doida Nossa galera A Flores Bela tá com 16 de vida Meu Deus do céu Preciso aumentar a vida Da Flores Bela mano Nossa Ai pera aí Eu vou destruir Esses spawns aqui Pessoal Tem que ficar com muito cuidado Aqui cara Porque Ai caraca mano Ai ai Não me bate Não me bate Ai 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 Eu fiz algumas armaduras Com os minérios Que eu peguei Mano Mas essas abelhas gigantes São muito fortes Mano Eu vou ter que voltar De novo lá Tô de volta aqui Cara E olha só Vou pegar rápido Aqui a espada deles Meu Deus do céu Essa espada Dá 10 Dá 10 de dano Pessoal E vou ficar batendo Neles aqui Mano Eu tenho que ficar Bem escondido Aqui pessoal Nossa Galera Essas abelhas Tem muita vida Mano Vou ficar batendo Aqui ó Uh Boa 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 Consegui matar Algumas Vai Vai Critico Nossa senhora Dá um monte De abelha Galera Meu Deus do céu Que que é isso Velho Tô matando um monte Aqui Caraca Eu não sei o que eu tô fazendo Tô clicando Clica Galera do céu Meu Deus do céu Eita caramba Nossa 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 Que que é isso Velho Que isso Olha Tem um monte De fada Aqui Velho Caraca Que fera Mano Essa espada Aqui é muito Maneira mesmo Olha só Galera A quantidade De fada Que tem Caraca Elas vão dando Dano por mim Caraca Que fera Mano Nossa Galera As fadas Estão me ajudando Aqui A derrotar As abelhas gigantes Nossa Caramba Levei dano Aqui Tô com fome Tô com fome Caraca Esqueci Nossa Nossa mano Quase Quase que eu morro De fome Beleza Galera É o seguinte Deixa Beleza Temos aqui Também Esse helmet Mano Deixa eu colocar Ele aí Pra ver se ele é bom Galera Beleza Coloquei o helmet Rosinha aqui E vambora As fadinhas Tão me ajudando Aqui Acho que eu vou subir Mais um Cara As fadinhas Eu queria subir Aqui Mano Ai caramba Vocês tão me ajudando Mas Ah mano Eu preciso subir aqui Mano As fadas Eu não quero Deixar eu subir Galera O que que eu faço Eu vou ter Dá licença Dá licencinha Por favor Dá licencinha Dá licença Dá licença Dá licença Nossa É muita fada Gente Dá licença Fada Dá licença Por favor Obrigado Obrigado Dá licença Galera É muita fada Aqui Meu Deus do céu As abelhas Estão matando As fadas Ali galera Pera aí Dá licença Fada Beleza galera Consegui subir Aqui Olha só As abelhas Estão aqui Ainda Nossa Tem muita abelha Eu preciso destruir O spawner Logo Cadê o spawner Desses bichos Velho Nossa senhora Tem muita abelha Aqui Cadê o spawner Dos bichos Mano Eu não consigo Enxergar Galera Ai caraca Nossa senhora Aparecida Nossa Tem um monte De critical Beleza Vou quebrar Aqui Quebrei Quebrei Abelha Aqui Nossa Velho Nossa Estão vendo As abelhas Galera As fadas Estão me ajudando Beleza Eu preciso Achar o spawner Onde que está o spawner As abelhas Velho Caraca Não consigo enxergar nada Ali Aqui Aqui Tá aqui galera Quebra Quebra Nossa Não consigo Quebrar Tem muita coisa na frente Tem muita coisa Tem muita coisa na frente Vai Vai Quebra Quebra Ai Vou ter que Colocar a tocha Pelo menos Coloca a tocha Coloca a tocha Caraca Tem muita abelha Nascendo aqui Gente Vai 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 Mata 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 Agora coloca a tocha Aqui Coloca a tocha Galera Não dá pra colocar a tocha Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai Quebra Quebra Nossa Mano Não consigo Quebrar Galera Pelo menos As fadas Estão me ajudando Aqui Beleza Vai Nossa Tem muita fada Credo Galera Vou ter que subir Eu vou ter que subir Galera Meu Deus do céu É por uma boa causa Vai 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 Quebra 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 Nossa Nossa Sai 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 Nossa Galera Entrou uma abelha Aqui Meu Deus do céu Nossa Senhora Ela tá travando Aqui o Minecraft De tanto bicho Que tem Meu Deus Sai 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 Galera Tem muita abelha Lá de fora Também Ai caraca Que droga Eu preciso quebrar Esses spawners Pelo menos Colocar umas tochas Eu não consigo Tem muito bicho Na frente Galera do céu Meu Deus do céu Nossa Morreu Morreu aqui Quebra 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 Não consigo quebrar Nossa Galera Travou tudo Nossa Vai 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 Quebrei Um Quebrei Um Boa Boa Nossa Galera Foi tanta Fada Que spawnou Aqui Olha isso Que o jogo Até travou Mas enfim Consegui destruir Aqui Os spawners Dessas abelhas Safadas Gigantes E caraca Mano Tem muita Fada Aqui dentro Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Os itens bons Aqui Tira Tira Mano Eu quero Essa espada Aqui Vai Coloca Aqui A espada Galera Essa espada Aqui É boa Né Cara Olha só Ela Spawna Um monte De fada Que vai Ajudando Ó Tem uns ovos De abelha Aqui Também Que eu vou Pegar O que Eu vou Tirar Daqui Vou Tirar Essa landa Aqui Crystal Torch O que Que Essa Crystal Torch Faz Mano Beleza Cadê Papel Mano Papel Não quero Não Mapa Só que Eu já tenho O mapa Beleza Pessoal Vamos descer Aqui Então Caraca Olha a quantidade De fada Obrigado A essas Fadinhas Por ter Me ajudado Nossa Como é que Eu vou Sair Daqui Vou ter Que me Jogar Para sair Daqui Galera Será Que eu Morro Acho Que eu Morro Não Né Vamos Lá Nossa Tá De sacanagem Essa Sala Não Ficar Me Seguindo Agora Velho Nossa Galera Tem Muita Fada Aqui Gente Do céu Ataca De fadas Nossa Vai Embora Mano Não Quero Que me Segue Galera Como é que Essas Coisas Para De me Seguir Velho Vocês Estão Livres Pode Embora Vai Embora Daqui Vai Embora Vocês Estão Livres Nossa Pessoal Eu tive Que sair Matando Um monte Dessas Fadas Porque Elas Estavam Travando O meu Jogo Será Que Não Tem Outro Modo De A gente Conseguir Se Livrar Delas Não Porque Tipo Elas Elas Ajudam A gente Porque Elas Vão Matando Os Mobs Mas Muito Fica Travando O jogo E Galera É o Seguinte Eu dei Umas Flores Aqui Para Flores Bela Eita Caramba Flores Bela Caiu Gente Me Disseram Também Que a Flor Amarela Ela Trocava A roupa Então Eu já Troquei Aqui Olha 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 Quase Uma Piratas Do Caribe Eita Caramba Olha Olha Qual roupa Que vai ser Melhor Para Flores Bela Galera Como Que a Flores Bela Seria Deixa eu Ver Essa aqui Eu gostei Achei Maneiro Flores Bela Está Moderna Olhos Verdes Beleza Flores Bela Vai Ficar Assim Por Enquanto Pessoal Boa E Eu vou Dar Uma Espadinha Para Ela Também Não Tem Espada Só Tem Essa De Ferro Estava Matando Ali Mas Beleza Galera É Seguinte Também Dei Uma Flor Vermelha Para Recuperar A vida Dela E Mano Olha Só Aqui A gente Tem Eu não tinha visto Isso daqui Tem tipo Um Não sei Uma Estátua Uma parada Ah Aquela Cabeça Galera Tá ligado Aquelas Cabeças Nossa Velho Que Louco Deixa eu ver Vou quebrar a cabeça Dos caras Então Eita Caramba Tem Lava Dentro da Cabeça Ai Nossa Sai Daí Flores Bela Nossa Senhora A Flores Lava Como Assim Beleza Essa cabeça Que tem lava Dentro Nossa Que é uma armadilha Mas galera Conseguimos derrotar Aqui as abelhas Gigantes Pegamos as coisas Que tinha no Inventário É isso Eu espero Que vocês tenham Curtido mais Esse episódio De survival Com mods Não se esqueçam De deixar o seu like E também Se inscrever No canal E se tiver Alguma dica Para me ajudar Na série Escreva aqui Nos comentários Beleza Flores Bela Você trocou de roupa De novo Flores Bela Vem cá Eita caramba Olha só Que que é isso Gente Não quero pique não Eu quero uma roupa decente Roupa decente Flores Bela Vem cá Ah mano Ela não vai ficar Com roupa decente agora Mas beleza Like no vídeo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau